Taxa de juros e política monetária. Eu sei que você que acompanhou o nosso Morning já ouviu falar sobre isso 300 milhões de vezes e você que não acompanha o nosso Morning corre na nossa página e assiste. Mas enfim, você sabe o que é isso? Sabe? Pô, parabéns. Você é uma pessoa excelente. Agora, se você não sabe, comece por aqui o nosso programa de hoje. Nós vamos falar sobre taxa de juros e política monetária. Aqui quem vos fala é Filipe Teixeira, sou gestor, trader, mentor e mais algumas coisas aqui da Atom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa de juros e política monetária também. Mas o que é a taxa de juros? Taxa de juros é como se fosse a sua mãe brigando com você e falando Quem manda aqui sou eu, enquanto você morar debaixo do meu teto, quem vai mandar aqui sou eu. E você obedece. É basicamente isso, só que com relação à família de juros. Então tem juros mãe, juros pai e jurinhos filhos. Então assim, quem vai determinar a taxa de juros ou o preço do dinheiro ou quanto custa o empréstimo do dinheiro é a Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Nos Estados Unidos tem outro nome, na Europa tem outro nome. Enfim, cada país tem uma sua taxa de juros controlada pelo seu banco central. Show de bola. Então, a taxa de juros vem ali para controlar a economia, ela vem para tentar controlar a inflação, ela vem como um remédio aplicado pelo banco central para poder incentivar ou desestimular a atividade econômica. E quando nós falamos sobre taxa de juros, nós falamos sobre o custo do dinheiro. Se você quer pegar empréstimo e quer pegar empréstimo barato, você vai pegar quando a taxa de juros estiver alta. Não, você vai pegar quando as taxas de juros estiverem baixas. Por quê? Se a taxa de juros está baixa, achar automaticamente o custo do dinheiro é barato. Então se você pega empréstimo, automaticamente você vai pagar menos juros. Agora, quando a taxa de juros está alta, aí aquele empréstimo sai caro. Mas além disso, nós vamos falar também sobre a política monetária, que é quem decide, é quem manda ali na taxa de juros. Então, como que funciona isso? O banco central, ele determina ali as políticas monetárias e dentro dessa política monetária, uma das ferramentas utilizadas é a taxa de juros para poder controlar a economia. Então, se eu tenho a economia de um país e ela está crescendo, automaticamente preciso controlá-la. É como se fosse um carro. Você está ali num carro, dirigindo na estrada, bonitinho, e você precisa acelerar, só que em determinados momentos da estrada, você precisa frear, senão você passa direto na curva ou bate em alguém. Então, assim você vai controlando o seu carro entre aceleração e frenagem para poder chegar ao seu destino de forma tranquila, pacífica e em segurança. Então, o banco central, ele é responsável por fazer isso com a economia. Então, a economia é o carro e o banco central é o motorista. Quando nós olhamos para a taxa de juros ou políticas monetárias, como taxa de redesconto, taxa de exigência de depósito dos bancos dentro do banco central para controlar empréstimos e tudo mais, nós estamos falando ali do motor onde nós estamos freando e nós estamos acelerando. Então, quando o banco central identifica que a economia, que a inflação, ela está dentro da meta, a economia está um pouco devagar, ele vai adotar políticas monetárias que vão fazer a economia crescer. A exemplo dela é reduzir a taxa de juros, porque se o empréstimo está barato, automaticamente todo mundo pega empréstimo. Inclusive, as empresas pegam empréstimos para poderem financiar seus investimentos, para expandir o seu negócio e automaticamente a economia começa a se desenvolver. Porém, chega a um determinado ponto que a economia está se desenvolvendo demais. É como se o carro estivesse muito rápido e está chegando em uma curva. Quando chega nessa curva, o que você faz? Acelera. Não, você freia. Você não é o Rubim Barqueta. Então, assim, você freia. A partir do momento que você freia, opa, reduz a velocidade para você fazer a curva com segurança para depois acelerar novamente. A economia é a mesma coisa. Então, quando ela está superaquecida, está crescendo demais, está se desenvolvendo demais, a inflação começa a crescer muito, ela começa a aumentar muito. Então, é necessário que o Banco Central pise no freio, coloque a economia no eixo, reduza a inflação para aí sim estimulá-la a crescer mais ainda. Então, é dessa forma que funcionam as políticas monetárias. E falando um pouquinho mais sobre as principais ferramentas, nós temos três tipos que são muito aplicados. Primeiro, é a própria taxa Selic, onde a gente vai incentivar o aumento, o preço do crédito, né? A segunda, é estímulos à compra de títulos públicos. Ou seja, quando você vende títulos públicos, o governo está pegando o dinheiro emprestado. O dinheiro que está em circulação, ele vai ser convertido em títulos públicos, ou seja, vai ficar paradinho com o governo. O governo vai ficar ali, quietinho. O terceiro ponto, que muita gente não conhece, é o depósito compulsório. Como que funciona esse depósito? Quando você vai lá, pega seu dinheirinho, coloca no dentro, coloca na sua conta corrente, coloca ali em conta do banco, o seu dinheiro, ele não fica parado. O banco, ele utiliza esse dinheiro para fazer empréstimos, para investimento, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer não sei o que lá. Só que o banco central, ele exige que uma pequena parcela desse dinheiro seja depositado na conta do banco central. Ou seja, ele vai ficar realmente paradinho ali, quieto. Porque se você precisar sacar, o dinheiro está ali. Então, quando o banco central, ele quer desestimular essa parte de empréstimo, por quê? O banco, quando ele pega o seu dinheiro, ele vai pegar e vai investir. Ou seja, e uma parte desse investimento é justamente emprestar para os outros. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai somar tudo ali. Nossa, eu tenho essa quantia imensa aqui. Fulaninho está querendo construir um prédio. Eu vou emprestar dinheiro para ele construir um prédio. Dinheiro que você deposita na conta do banco. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande, eu consigo emprestar muito para outras pessoas. Quando o banco central fala, opa, vamos aumentar aqui o depósito do computório. Ou seja, a margem que você tem que depositar, ah, está em 20%, eu vou aumentar para 50%. Ou seja, se você colocou R$1.000 no banco, R$500 vai para o banco central, fica lá guardado, e os outros R$500 o banco faz o que ele quiser. Então, a margem que o banco tinha, o banco normal, tinha para poder emprestar, para os outros diminui. A liberação de crédito, a oferta de crédito por ele no mercado financeiro, diminui. Então, automaticamente, a circulação de dinheiro, ela começa a diminuir. Então, diminui demandas, diminui o consumo, automaticamente interfere no quê? Na inflação. Então, é um mecanismo extremamente importante para controle de circulação de moeda, que é uma das funções da política monetária. Enfim, mal começou o vídeo, muito conteúdo, provavelmente você está um pouquinho perdido. Mas fica até o final que eu vou fazer alguns desenhos, usar a minha arte de desenhar para te explicar melhor. Então, fica até o final do vídeo que eu garanto que você vai entender tudo sobre política monetária. E outra coisa, é fundamental que você entenda também, porque quem manda no mercado financeiro, acho que você já percebeu, é a política monetária. Então, se você quer operar no mercado, seja qualquer tipo de operação, até investir em renda fixa, é fundamental que você entenda política monetária e taxa de juros. Mas chega, vamos continuar o assunto aqui. Mas aí fica a grande pergunta. É só aqui que impacta? Ou seja, o Banco Central, ele toma as medidas olhando só o nosso mercado? E dane-se os outros? Não, não, não. Quando nós falamos de mercado financeiro, nós falamos de economia, nós falamos de políticas monetárias, nós temos que olhar o mercado global como uma unidade. A exemplo, você vê que uma notícia ruim que acontece lá na Ásia, ela pode impactar o mercado europeu, pode impactar o mercado americano, pode impactar o mercado brasileiro. Quando um país faz negociação, ou seja, ele está exportando a sua produção, ele não vende para um único país. Ou então, ele não deixa de exportar. Não, tudo que eu produzo, eu consumo. Não vendo para ninguém. Tudo meu. Não existe isso. Todos os países no mundo vendem alguma coisa para alguém. Não importa o que seja, mas está vendendo alguma coisa. Ele está lucrando e também está comprando de alguém. Então, essa dinâmica entre os países faz com que haja circulação de moeda entre o mundo inteiro. Sai dinheiro lá da Ásia, vai para os Estados Unidos, Estados Unidos vem para o Brasil, do Brasil vai para a Europa e fica circulando ali, vai para a África, vai para a América Central. Enfim, vai dinheiro para tudo quanto é canto. E quem faz essa circulação? Os próprios investidores e negociantes. Então, quando eu vou aplicar uma política monetária dentro do meu país, eu preciso olhar como está a política monetária no exterior também. Por exemplo, se o mundo ou os principais bancos centrais do mundo estão elevando a sua taxa de juros para controlar a atividade econômica, você entende que o consumo lá fora vai diminuir. Ou seja, a produção, o consumo, as fábricas, a necessidade de compra e venda de commodities, tudo isso vai diminuir. Aí eu vou pegar o meu país e vou falar, não, se eles estão aumentando, eu vou diminuir, que aqui eu vou regaçar. Não adianta você pegar e diminuir aqui, aumentar a sua produção, aumentar a sua atividade econômica, sendo que você não vai ter para quem vender. É aí que quebra o mercado. A gente entra numa recessão. Já aconteceu isso. Mas enfim. Então, quando eu vou decidir ali sobre a minha política monetária, eu tenho que olhar lá fora também. E um dos grandes impactos é que quando eu vou olhar o crescimento ou retração da atividade econômica, eu tenho que olhar principalmente o investimento externo. Porque é de lá que vem a principal grana. É de lá que vem o investimento para as indústrias crescerem, para arrecadação de dinheiro através dos títulos públicos, para o governo investir, girar e tudo mais. E principalmente para controle do câmbio. Então, tem algo chamado diferencial de juros que é muito utilizado e é muito analisado, tanto pelo Banco Central, quanto pelos investidores. Quando lá nos Estados Unidos eu tenho uma taxa de juros muito alta, consequentemente, aqui no Brasil, nós vamos ter que subir a taxa de juros também para tornar o nosso mercado atrativo para fluxo de dólar. Ou seja, a famosa operação de carry trade. Sai fluxo de dólar lá de fora e entra aqui para dentro. E isso faz com que haja um controle do câmbio e o dólar não dispare. Porque se o dólar disparar, nós vamos ter disparar, o preço de combustível vai disparar, o preço das commodities vai disparar e, consequentemente, a inflação vai explodir. E isso vai gerar um caos total aqui no nosso mercado. Então, para isso, existe um diferencial de juros. Ou seja, o nosso Banco Central tem que ter um juros maior do que os Estados Unidos e muito mais atrativo para que os investidores, em vez de levar o dinheiro lá para os Estados Unidos porque está rendendo bem, eles tragam o dinheiro para dentro do nosso país. Então, a política monetária não olha única e exclusivamente a atividade industrial e econômica do país. Ela tem que estar de acordo com o que é aplicado lá fora também para não ter problemas. E isso aí eu estou citando só um dos exemplos, tá? Porque tem um caos que pode virar a economia de um país caso ele fuja do rumo que o mundo está tomando. Fechou? Mas beleza, a gente falou de economia, Banco Central, mas você sabia que a taxa de juros ela influencia diretamente no seu dia a dia? Pois é, influencia, influencia muito. Então, assim, hoje quando nós vemos ali todas as negociações, desde vou comprar uma moto ou vou construir uma casa, vou comprar minha casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente está falando de empréstimo. E, geralmente, o que as pessoas fazem? Por mais que você tenha uma organização financeira e você não tenha uma organização financeira, organização financeira que eu falo ali, dentro da sua casa. Eu guardo o X, isso aqui é para isso, ou eu não guardo nada, gasto tudo com comida ou outras coisas. Tudo na vida a gente depende de empréstimo. Então, por exemplo, eu vou comprar a minha moto. Por mais que eu tenha ali um dinheiro guardado para comprar essa moto, eu não vou pegar e vou pagar ela à vista. Geralmente, eu pego, dou uma entrada, até porque diminui a questão dos juros e o restante eu parcelo e vou abatendo as parcelas ali com o dinheiro que eu já tenho guardado e reinvestindo ele e fazendo ele ter um retorno financeiro. Ou então, quem não fez esse planejamento, mas quer pegar um empréstimo, quer ali, sei lá, essa pessoa vai pegar e vai pegar o empréstimo. Então, se eu tenho uma taxa de juros alta, a Selic, ela está alta, esse empréstimo aqui, ele vai se tornar caro. Então, o financiamento do seu carro no final, ele vai sair muito mais alto do que em um período onde a taxa de juros estaria baixa. Para muitas pessoas, quando o empréstimo está muito caro, ele se torna desinteressante. Ou seja, a pessoa não vai fazer o financiamento. Então, você reduz ali a atividade. Está vendo como é que influencia na decisão de pessoas? E eu não estou falando só mais de indústrias. E quando a gente pega aqui a nível industrial, o capital que ela está girando ali é gigantesco. Então, quando essa empresa ela pega, poxa, eu vou abrir uma filial aqui. Ela não vai pegar o dinheiro do caixa para poder criar essa filial. Ela vai pegar o empréstimo. Então, se ela olha e a taxa de juros está muito cara, criar essa filial está desinteressante. Ela não vai criar. E, consequentemente, nós vamos ter menos empregos por aí. Ou seja, diminui a circulação de moeda porque tem menos pessoas recebendo salário, menos pessoas gastando. Então, isso impacta a vida de todo mundo diretamente. e não só impactou a empresa, a empresa que se lasca para lá. Não, você como indivíduo, pessoa, também sofre esse impacto diretamente. Mas assim, se você não entendeu muito bem como funciona essa dinâmica, principalmente para mercado financeiro, me acompanha aqui que eu vou desenhar agora para você como funciona todo esse ciclo na prática e qual que é a regrinha. Fulano sobe, Beltrano sobe, sobe. Enfim, vamos lá. Deixa eu desenhar para vocês. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho mais dos exemplos para a gente entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Por quê? Quando a gente fala de economia e de modo geral, nós temos que olhar algumas variáveis. Geralmente, nós olhamos quatro. Primeiro, nós olhamos inflação, nós olhamos economia, nós olhamos mercado financeiro e nós olhamos taxa de juros. Está certo? São esses quatro principais que a gente analisa. E cada um, ele está mostrando um tempo do mercado. Por quê? Quando nós olhamos a economia de fato, nós olhamos o agora, o presente, como ela está hoje. Quando nós vamos ali para o mercado financeiro, olhar os índices, as ações e tudo mais, ela não está precificando hoje, ela está precificando o futuro. E quando nós olhamos inflação e taxa de juros também, nós estamos olhando hoje, mas principalmente a taxa de juros, buscando reflexo no futuro. Está certo? Mas vamos lá, basicamente funciona dessa forma aqui. Primeiro ponto, aqui nós temos a nossa economia. Está. Minto. Não, é isso mesmo. Nós temos aqui a nossa economia. Então, eu vou fazer o primeiro traço aqui. Quando nós temos aqui uma economia crescente, ela vem subindo, 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 ou seja, a atividade econômica, ela vem crescendo, se desenvolvendo, automaticamente tem mais consumo, isso, aquilo e tudo mais. Em decorrência da economia crescente e do consumo, nós temos aqui a inflação, que ela é decorrente da atividade econômica. Então, nós temos uma inflação crescente. Show de bola. Quando nós vemos aqui a inflação crescendo, opa, chega um determinado momento que eu preciso controlar a inflação. Quem que eu tenho que controlar? Economia. Se a inflação é decorrente da economia, vou controlar a economia para controlar a inflação. Qual que é o principal remédio que nós temos? Exatamente. Taxa de juros. Então, nós pegamos aqui a taxa de juros, e começamos a elevar a taxa de juros também. Isso aqui eu vou explicar só esses três para depois a gente entrar na parte do mercado financeiro. Eu sei que você ficou esperando. Tem o mercado financeiro para entrar onde? Quando eu começo a elevar a taxa de juros, eu começo a diminuir a atividade econômica. Automaticamente, o que a atividade econômica faz? Opa! Ela começa a cair. E ela começa a cair primeiro. Em decorrência dessa diminuição da atividade econômica, logo no futuro, nós começamos a ver o quê? A inflação voltar a cair. Então, a inflação, ela vem, começa a cair também. Nesse momento, a taxa de juros que ela vai estar subindo, ela começa a diminuir também. Por quê? Se a inflação está caindo, a atividade econômica está caindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a economia volte a crescer novamente. Então, o remédio que eu utilizei para poder controlar a inflação surtiu efeito. Eu paro de utilizar. É igual quando você está gripado. Ah, vou comprar um remédio para gripe. Pô, você está gripado ali com coriza, pá, não sei o quê, você vai lá tomar um remédio. No outro dia, você já corta melhorzinho. Você vai lá tomar mais um. Opa! Quando você está 100%, o que você faz? Para de tomar um remédio. É a mesma coisa aqui. se eu estou utilizando o remédio para controlar a inflação e ele começa a surtir efeito e a inflação volta a cair, automaticamente eu diminuo e chega uma hora que eu paro. Aí, diante desse cenário, nós temos ali o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma coisa diferente do que a gente pensa sobre a sua funcionalidade e o seu funcionamento. porque o mercado financeiro ele está precificando única e exclusivamente esse camaradinho aqui. Economia. Só que a gente, quando vai operar ali no mercado, nós nunca olhamos a economia para o hoje. Nós olhamos ela sempre projetando o que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, aqui a taxa de juros, correto? Quando chegou nesse momento aqui que a taxa de juros começou a subir, eu sei que aqui no futuro, olha, o espaço, imagina que tem um tempo aqui de um ano, seis meses, eu sei que vai chegar a um ponto que a economia vai começar a cair. O mercado financeiro quando chegou, começou a subir a taxa de juros aqui, aqui ele já começa a cair, ele começa a fazer uma movimentação de queda. ou seja, ele cai antes de todo mundo porque ele está precificando sempre o futuro. Só que quando chega nesse momento aqui que a taxa de juros está diminuindo, o que mostra? Opa, se a taxa de juros está diminuindo, automaticamente a economia vai voltar a crescer num futuro próximo, então o que o mercado financeiro faz? Ele começa a subir. antes que a economia suba de fato, antes que a inflação volte a subir e antes mesmo que a taxa de juros ela chegue aqui no seu ponto de partida que foi onde ela começou a subir no passado. Porque ele está sempre se antecipando ao presente. Então por isso que quando a gente olha ali postura do Banco Central, postura de alguma notícia que sai em decorrência do mercado financeiro, que mostra ali uma perspectiva de impacto futuro, seja positivo ou negativo na economia, o mercado financeiro ele reage no hoje. Ele já sobe ou cai pensando na consequência daquele dado no futuro. Então é exatamente assim que a economia, mercado financeiro, inflação e taxa de juros impactam no mercado financeiro e impactam na sua vida também. Então por exemplo, quando você vê um Banco Central elevando a taxa de juros hoje, o impacto na sua vida ele não vem hoje. Geralmente nós vemos aqui o impacto da taxa de juros na economia real e de modo em todas as áreas, nós vemos ali entre um ano a um ano e meio depois da alteração. Então se hoje eu tenho uma redução da taxa de juros, esse impacto eu só vou ver daqui a um ano. Então é dessa forma que o mercado funciona. Fechou? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Bom, é isso galerinha esse é o nosso comércio por aqui mas não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com aquele amigo que precisa entender um pouquinho sobre política monetária e lembrando você que está assistindo esse vídeo ou opera no mercado ou tem vontade de começar a operar já adianto no nosso canal nós temos o Morning Qual ao vivo todos os dias de segunda a sexta não vem querendo sábado e domingo não de segunda a sexta das oito e trinta às nove horas onde eu faço análise de todas as notícias que vão impactar o mercado durante o dia e principalmente para você que é trader que opera todos os dias lá eu passo direcionamento de mercado regiões e inclusive vou deixar um link aqui para você que queira ver nossas operações para você participar e se inscrever da sala de operações para operar junto comigo então corre se inscreva e bora para o game valeu galerinha fui